Alô galera da TV Criativa, eu, Thiago Lagos, estou aqui no Maris José Recepções 1 em Caruaru para mostrar todos os detalhes do evento que a empresária Isabela Oliveira preparou. Vamos comigo conferir? Converso agora com o representante comercial da empresa Cout, o Mauro Cosi. Mauro, essa grande parceria com a empresária Isabela Oliveira. Essa parceria começou no Rio de Janeiro, no Arnold, os empresários conversaram e Isabela decidiu trazer essa proposta para aqui, para Caruaru. É uma empresa com toda a matéria-prima 100% importada e vazada em São Paulo. Ela traz todos os produtos da marca para cá, para Caruaru. Está sendo pioneira aqui no estado de Pernambuco e essa parceria é de sucesso. A gente tem todos os produtos aqui com ela. Ela está batendo forte no hidrolisado nosso, o 100% hidrolisado. O Hermon Rouge e o Oxibone. Conversa agora com o representante de Pernambuco e Paraíba da Integral Médica, e o C. Júnior. E o C., uma grande parceria de sucesso com a empresária Isabela Oliveira. Essa parceria já surgiu desde 2009. A gente já está junto há quatro anos. Cada ano crescendo mais, com um trabalho muito bem feito de Bela, junto com a Integral Médica aqui no interior, no Agreste e Pernambuco. Conversa agora com a Silvânia Cruz, da Probiótica. Ela que é consultora de Pernambuco e Paraíba e está prestigiando o evento da empresária Isabela Oliveira. Uma grande parceria, Silvânia. Há muitos anos que somos parceiros, Isabela e Probiótica. Por isso que eu estou nesse evento prestigiando ela. Uma grande ideia dela, usar a marca dela, porque ela é muito conhecida. Então, uma grande parceira. Hoje eu estou aqui promovendo um produto que ela confiou nesse produto, que é uma concorrente grande de uma indústria fora do país. Então, eu estou aqui prestigiando o evento dela com esse produto. Isabel Oliveira e toda a equipe agradece a cada convidado por estar aqui presente nesta noite linda, nesta festa maravilhosa. Nutricionista Alberico Tejó. A gente convida ele aqui para conversar com a gente e para falar sobre a subvenenação. Eu tive a oportunidade de conhecer Isabela no início da minha caminhada como nutricionista, o que ocorreu concomitantemente com a abertura da loja Nutrifor. Isso me ajudou muito, pois pude conhecer um maior número de suplementos que até então não podia indicar para meus pacientes, em virtude de não poder encontrá-los em Caruaru. E durante esses anos, pude compartilhar conhecimentos com Isabela Oliveira e sua equipe maravilhosa durante os momentos e eventos em que pude estar presente. Um atleta de nível internacional, como presenciamos, e quem melhor que era? Quem melhor que um atleta que faz uso de suplementos o ano inteiro e tem o seu próprio corpo como prova viva do trabalho e do uso adequado de suplementos. E melhor, para dar seu nome a essa empresa que beneficia não só os atletas, mas também a sociedade em geral. Para mim está sendo uma honra estar fazendo parte dessa festa, dessa inovação, que eu tenho orgulho de estar fazendo parte disso. E falei com o pai da própria Isabela hoje, se existisse uma Isabela em cada estado, o Brasil seria outro em relação à suplementação e a bodybuilder. Quero agradecer a presença, a confiança em nossa loja. Estou muito feliz de ter vocês aqui nesse novo momento. Momento de evolução, momento de apresentação da marca, Momento de continuidade, de obter o melhor atendimento, os melhores produtos, oferecer para vocês o que tem de melhor em suplementação. Eu hoje estou aqui apresentando essa trajetória dos meus três anos de loja. Converso agora com o atleta de alta performance, Jorlan Vieira. Jorlan, uma grande parceria com a empresária Isabela Oliveira aqui em Carbuaru. Jorlan Oliveira, que é do Rio de Janeiro. Sim, tive o prazer de receber esse convite para a Isabela. Está fazendo parte desse cerimonial tão lindo. E para mim está sendo uma das maiores realizações na carreira da Isabela. Então, eu tenho a maior honra de estar fazendo parte disso hoje. Jorlan é um cara super premiado no Brasil e no mundo. Conte um pouco, Jorlan. Sim, no momento, eu estou fazendo preparação já para Ohio em 2014. Sendo que nesse ano fiquei em segundo lugar lá. E foi lá que conheci a Isabela. Tenho como treinador no meio do bodybuilder muito conhecido, o Danny James, que mora no Arizona. Tive o prazer de estar fazendo minha preparação lá durante um mês para esse campeonato de Ohio. E os nossos projetos são subir e subir cada vez mais e entrar no circuito profissional. Converso agora com o Kelps Machado. Ele que representa a empresa WW Sports. Kelps, um evento de sucesso da Isabela Oliveira. É verdade, ela merece muitíssimo. A WW Sports vem nesse momento engrandecer a mix de produtos da loja que vem com uma nova cara e uma loja que procura se relacionar com todos os tipos de pessoas, não só atletas, não só fisiculturistas. E produtos como o Isopure, que são produtos que se comunicam com a comunidade médica. Produtos como o Proto-A, que ela também trabalha, que se comunicam com crianças, com todo tipo de alimentação, de convalescentes, tudo isso vem num momento ideal para a mudança da marca dela e que são produtos que vão atender a esse tipo de demanda. E agora tem ao meu lado Renan Oliveira, da Neonutri. Renan, essa grande parceria entre Neonutri e Isabela Oliveira. É uma parceria que cada dia vai dando mais certo. Muito importante estar nesse evento, bastante prestigiado, como vocês estão vendo. E nada mais justo que a gente está dando apoio para a grande Isabela Oliveira. E se vocês quiserem encontrar nossos produtos, nossos lançamentos, só você ir na nova loja da Isabela Oliveira. Converso agora com a Estrela da Noite. Ela é bonita, uma empresária de sucesso, e está vivendo um novo momento na sua carreira. Vamos falar agora com Isabela Oliveira. Isabela, um grande evento e muito badalado. É isso aí, Tiago. Eu estou emocionada aqui com meus convidados, o comparecimento de todos, para mostrar a nova evolução da Nutriforma, que hoje passa a se chamar Isabela Oliveira High Supplements. Então, o novo conceito de que suplemento é para todos. Um grande evento que reuniu a classe mesmo, que frequenta a academia, as pessoas que querem uma qualidade de vida melhor. Isso. Nossa loja sempre busca, primeiro lugar, qualidade de vida e saúde. Então, eu sempre procuro trazer o que há de melhor em suplementação para a nossa cidade, tanto para atingir as pessoas que praticam atividades físicas, como para aquelas que só querem mais saúde, mais, eu diria que praticidade nas suas refeições. Então, a suplementação vem para isso, mais praticidade nas suas refeições. Quais são os produtos que a Isabela Oliveira trabalha hoje no mercado? Hoje, nós trabalhamos com os melhores suplementos alimentares, as melhores marcas. Toda a linha de suplementação encontra-se na Isabela Oliveira High Supplements. Para quem quer emagrecer, para quem está muito magro, e quer engordar, também tem. Para quem quer qualidade de vida, para quem quer substituto de refeição, para quem quer apenas um lanche rápido, temos tudo. Além de ser muito bonita, a Isabela Oliveira é uma grande atleta de alta performance, premiada no Brasil e no mundo. Isabela, conte um pouco dessa sua paixão. É, o fisiculturismo nasceu antes da loja. Então, antes eu fui ser atleta, então eu comecei a consumir os suplementos e não encontrava em Caruaru. Então, eu disse, eu vou ter uma loja para me trazer os suplementos para mim. Então, virou esse sucesso, que é hoje a Isabela Oliveira High Supplements. Isabela, muito obrigado e parabéns pelo prestigiadíssimo evento. Eu que agradeço e obrigado a todos. Estão todos convidados a visitar agora a Isabela Oliveira High Supplements.